E fala galera, beleza? Você vem sempre por aqui? Eu sou o Alessandro e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O que muitas pessoas fazem questão de dizer e é o que mais o PicPay ressalta, é que ele rende mais do que a poupança. Será que realmente é verdade? E afinal, quanto que o PicPay rende? Vale a pena deixar teu dinheiro aqui? Tudo isso a gente vai estar descobrindo aqui nesse vídeo, tá bom? Então antes de tudo, já deixa teu like, se inscreve no canal, afinal isso me ajuda bastante e também eu estou te mantendo informado, não é mesmo? Para isso, olha só pessoal, depositei R$15.000 aqui no PicPay e é justamente o título do vídeo. Quanto que rende R$15.000 aqui dentro da conta do PicPay? Para isso a gente vai ser muito rápido. Primeiramente eu quero informar para vocês que o PicPay rende aí 102% do CDI pessoal. Então, você pode estar comparando aí com outros bancos para ver se realmente vale a pena deixar no PicPay ou em outra conta. Também você pode estar deixando aí nos comentários que eu posso estar trazendo esse mesmo vídeo, só que em outra conta de algum banco aí que seja concorrente do PicPay. Até mesmo a gente pode estar fazendo um vídeo comparativo aqui entre eles. Pois bem, sem mais enrolação, bora lá. Primeiramente eu vou estar clicando aqui em extrato. Após isso, vamos aqui em rendimento, tá bom? E vamos ver quanto que o PicPay vai estar rendendo para mim aqui no próximo mês após eu deixar R$15.000 aqui na minha conta por um mês aqui dentro do PicPay. Bora lá! Vou clicar aqui, estamos no mês de outubro, vou clicar no mês de novembro e olha só quanto que minha conta vai ter aqui em novembro, pessoal. Vai me render aqui R$192,00, só que é o restinho desse mês que a gente está hoje no dia 18, então até o dia 30 vai render ainda um pouco, mas no mês de novembro aqui, pessoal, você pode estar vendo aqui embaixo que vai estar rendendo R$150,77, ou seja, é um rendimento até bom e isso já tira aí os impostos, tá bom? R$150 aqui você vai tirar livre aí de qualquer imposto aqui para você estar pagando. Então já retirando as taxas aí do CDI, tá bom, pessoal? Então são R$150 aqui, fora a taxa aí que vai ser removida do CDI, isso vai cair na tua conta R$150. Então se você deixar aí R$15.000 por três meses, vamos ver, ó. Novembro eu vou ter R$15.192. Em dezembro aqui vou ter R$15.327,98. E em janeiro aqui que completa os três meses, eu vou ter R$15.464,95. É um rendimento bom aí, pessoal. Vale lembrar que tem o restinho aqui do mês de outubro, que foi quando aqui eu depositei os R$15.000 na minha conta. Então se eu deixar aqui, até janeiro eu vou ter aí R$15.464,95 aqui na minha conta do PicPay. E aí, o que você acha? Vale a pena deixar teu dinheiro aí? Conhece mais algum banco que rende mais aqui do que a poupança? E quanto está rendendo aí? Quantos por cento do CDI? Pode estar deixando aí nos comentários que a gente pode estar fazendo esse teste, tá bom? Então vou estar saindo aqui. Acredito que é até um rendimento bom. Afinal, na poupança vai estar rendendo, mas não vai estar rendendo dessa maneira, tá bom? No PicPay, como eles já dizem, realmente rende mais do que a poupança. Caso você queira conferir mais algumas informações, você pode estar vindo aqui embaixo, pessoal. Olha só, pode estar vindo aqui, entenda mais sobre os seus rendimentos. Tem algumas perguntas frequentes, dúvidas aqui frequentes sobre o seu rendimento. O que mudou, o que faz o saldo da minha conta render. Tem algumas perguntas que podem ser respondidas. Provavelmente pode ser que essa aqui seja alguma das dúvidas aí que você tenha. Caso ainda não tenha uma conta no PicPay, vou estar deixando o link aí nos comentários. Você pode estar criando uma conta aqui dentro da carteira do PicPay, tá bom? É um banco digital onde você pode estar realizando PIX, transações sem nenhuma taxa, tá bom? 100% gratuito aí pra você. Inclusive, pessoal, você pode estar parcelando PIX, mas isso já gera uma taxinha. Você pode estar enviando aí PIX pelo cartão de crédito, tá bom? Então é uma conta completa onde você pode estar fazendo todas as transações que você desejar. Esse foi mais um vídeo. Se eu te ajudei, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo.